Câncer de ovário, câncer de corpo de útero ou câncer de endométrio e principalmente o câncer de colo uterino são as principais neoplasias ou tumores que acometem as mulheres. E a alta incidência dessas neoplasias na população justifica o cuidado e a necessidade que toda mulher tem de manter os seus exames de rotinas ginecológicos atualizados. A alta incidência do câncer de colo uterino é o motivo pelo qual as mulheres se submetem de forma rotineira ao exame preventivo. E diferente das outras neoplasias como o câncer de endométrio e o câncer de ovário o câncer de colo uterino é facilmente rastreável. Esperamos para o TRIEM 2023-2025 mais de 70 mil novos casos de câncer de mama. Várias organizações nacionais e internacionais têm como consenso a realização da mamografia anual a partir dos 40 anos. Além da mamografia, temos o ultrassom e a ressonância magnética que são preconizados para o rastreamento de pacientes de alto risco e também na detecção e diagnóstico do câncer de mama. Eu e um time de especialistas estamos no Círio-Libanês para diagnóstico precoce, tratamento com excelência. É o Círio-Libanês mais perto de você.